O que é o parágrafo? O parágrafo O parágrafo Eu falei, eu falo, eu falo o parágrafo Então, selecionei o control, selecionei o texto inteiro Aí vem aqui nesse presente parágrafo que eu falei Ah, aqui fica essa minha 3, 2, 1, 0 O outro novo, que não é bom E tá 3 pra deixar um espaço razoável, né? Ah, é importante É... tá aqui, pra ver se tá marcado Inferente Quer dizer, infernizar, né? Que aí, por exemplo, tá vendo aqui, ó Olha lá Publicação, você vê que ele separou, né? Então, tá infernizado Mas, às vezes, se é um texto pequeno Não é muito bom É... você infernizar Porque fica mais agradável Fica mais bonito se você não infernizar Olha lá, tá vendo? Mas quando o texto é muito grande Você tem que infernizar pra não ficar também muito espaço Porque aqui... ah, então É... alinhamento, né? Vamos lá Control A Tá alinhado à esquerda, mas não tá justificado É bom... assim Você vai... vale o seu gosto também, né? Mas é bom você justificar A esquerda E, ó... você viu que não tá infernizado, lembra? O que eu falei, ó... tá desmarcado aqui E esse parágrafo aqui que não tá infernizado, ó Você repara que tá um espaço maior Então, definir a grade editorial, lá lá lá... Tá vendo? E os outros são infernizados E esse não tá infernizado É um espaço maior das palavras E fica meio ruim, fica meio feio Então, bota infernizado aqui, viu? Olha lá... Tá vendo? E aí, fica os paço... E aí, fica o espaço normal... Ónimo...